Olá pessoal, a gente vai falar sobre o sujeito discursivo, polifonia, heterogeneidade e identidade, com base no texto Análise do Discurso, Reflexões Introdutórias de Claudemar Alves Fernandes. Na análise do discurso, o sujeito não é um ser humano individualizado. Com isso, afirmamos que o sujeito, mais especificamente o sujeito discursivo, deve ser considerado sempre como um ser social, apreendido em um espaço coletivo. Portanto, trata-se de um sujeito não fundamentado em uma individualidade, em um eu individualizado, e sim um sujeito que tem existência em um espaço social e ideológico. Partindo desse ponto e entrando um pouco na teoria de Michel Pechet, filósofo francês responsável pela fundação da linha conhecida como Análise do Discurso, o mesmo vem dizer que para um indivíduo se tornar um sujeito, ele precisa se assujeitar, ou passar pelo assujeitamento. E o que seria esse assujeitamento? O fato do indivíduo se assujeitar, criar uma visão ou uma opinião para tudo o que foi aprendido ao longo da sua vida. Seria a leitura e o seu conhecimento de vida que o fez se tornar um sujeito. Partindo dessas explicações, trago o seguinte exemplo. A partir do momento que o indivíduo conhece a política, ele vai criar uma visão, ele vai ter sua opinião sobre a política, com o partido seguido, e até mesmo com relação às religiões, que são várias. O indivíduo vai poder ter determinada opinião sobre uma, uma visão diferente de outra, e seguir em outra, por exemplo. Dessa forma, o segundo testemunha, ele torna-se um sujeito. Olá, boa tarde. Meu nome é Jaciara e vou falar sobre o sujeito falante e o sujeito falando. Bom, o sujeito falante trata-se de um sujeito empírico e individualizado, que, dada sua natureza psicológica, ele tem a capacidade para a aquisição de língua e a utiliza em conformidade com o contexto sociocultural no qual se tem a existência. Portanto, esse sujeito só se apoia em experiências vividas, é o seu conhecimento de toda a sua vida, experiências do seu dia a dia, do seu cotidiano. Ele não se baseia em nenhum fator científico, ele só se apropria das suas experiências e tira suas próprias conclusões do ser e razão das coisas. Um exemplo para melhor compreender esse sujeito falante é o mito da caverna de Platão, para quem conhece. Para quem não conhece, é basicamente pessoas acorrentadas no fundo de uma caverna e tudo o que elas conhecem é ali o seu dia a dia e imagens refletidas na parede. Mas o que isso tem a ver com o sujeito falante? Bom, o sujeito falante é basicamente isso, ele só tem conhecimento ali dos seus fatos de vida, a sua experiência própria. E tudo o que é externo a isso é desconhecido para eles. Como o sujeito lá da caverna, tudo o que é exterior, aquele conhecimento que ele tem, para eles não existe, é inreal. Já o sujeito falando, ele remota a perspectiva assimilada quando a gente expuser as noções de discurso. Ele se refere a um conjunto inserido em uma conjuntura socio-histórica e ideológica, cuja a voz é constituída em um conjunto de vozes sociais. Ou seja, esse discurso será influenciado e ressignificado por vozes, defendendo um determinado ponto de vista. Eu vou falar sobre a polifonia, e a polifonia, ela significa muitas vozes. É a presença de diversas vozes que conversam entre si no mesmo texto para produzir sentido. O discurso, ele nunca é neutro. É sempre um espelho para o enunciador ou para o locutor, e reflete para as vozes sociais o pensamento de um determinado grupo social ou instituição. Um exemplo de polifonia é a seguinte frase, mulher só serve para pilotar fogão. Quando um locutor diz isso, ele está afirmando também que acredita nessa ideia, que essa é a visão dele sobre as mulheres, e que ele acredita nessas ideias machistas que estão em determinado grupo social. Quando falamos ou escrevemos um discurso, aparecem nele vários outros discursos que também complementam o nosso texto. Todos os nossos textos e discursos, eles são reflexos da nossa criação, da época que estamos inseridos, das ideias dos lugares que frequentamos, além também dos pensamentos das pessoas que gostamos. Ou seja, na polifonia, o discurso, ele sempre está preenchido por outros discursos. E concluindo, a polifonia, ela ocorre apenas às vezes, e ela é usada por Bakhtin para explicar a literatura de Dostoyevsky. Eu quero falar um pouco sobre Bakhtin e sobre o dialogismo. Bakhtin foi um filósofo russo teórico da cultura europeia e da Varta. Ele nasceu em 17 de novembro de 1895 em Oriana, Rússia. Morreu em 7 de março de 1935 em Moscou, na Rússia. Teve sua formação em História e em Filosofia aos 23 anos. Sobre o dialogismo, o dialogismo é um princípio constituído da linguagem, que tem como base a filosofia do diálogo, afirmando a palavra como dialógica. Estabelece a relação entre seres humanos. O homem não é um ser individual, mas sim uma relação dialógica entre eu e tu outro. Citando o autor, a vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo. Como exemplo, temos a criança. A criança só começa a falar quando ela tem uma experiência verbal com outras pessoas. Então, quando ela está no meio social, ela tem essa influência de outras pessoas. Irei falar um pouco sobre heterogeneidade. A heterogeneidade é a forma de presença no discurso, ou seja, na fala, de um sujeito que é marcada pelas diferentes vozes constitutivas do mesmo. Como o próprio nome destaca, heterogeneidade, são diversidades constituídas de partes diferentes, não uma única particularidade, mas um conjunto de partes distintas que não apresentam uniformemente ou uniformidade entre estes discursos. Por exemplo disso, nós temos os artigos científicos, apresentações, discursos políticos. A heterogeneidade é dividida em heterogeneidade constitutiva, ou também chamada de não mostrada, e heterogeneidade mostrada. A heterogeneidade constitutiva, ou não mostrada, é marcada pela presença implícita de outras vozes constituídas da voz do sujeito, ou seja, nesse discurso não é percebido de forma clara a presença de um discurso apoiado em outras vozes que ecoam nesse discurso. Já a heterogeneidade mostrada é marcada pela presença explícita de outras vozes presentes na voz do discurso do sujeito em ação, ou seja, este cita na sua fala discursos conhecidos do público. Estes discursos são reconhecidos e memoráveis pela notoriedade destes sujeitos. Por isso é fácil perceber neste discurso, vozes de outros em questão, presentes nestes discursos enunciados. Olá, irei falar um pouquinho sobre a noção de identidade na análise do discurso. A noção de identidade do sujeito é compreendida como plural, não fixa, inconstante processo de produção constituída por uma relação que é estabelecida pelo outro. Como é deixado a blanca do texto, pelas interações em diferentes lugares na sociedade. A identidade é apresentada como produto de relações sociopolíticas. É um plural fragmentado da existência do eu, e se dá pela constituição de múltiplos fragmentos do outro. Devido a isto, os sujeitos, em diferentes momentos, assumem identidade diferente, estando sempre em movimento. Portanto, o elemento que torna a forma linguística um signo não é uma identidade como sinal, mas a sua mobilidade específica. Isto quer dizer que a compreensão da palavra no seu sentido particular é a identidade de uma coisa, é uma variável contrária de todas as outras. Tchau!